Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três cursos online, onde você pode estar melhorando a sua qualidade, a qualidade do seu treino. Então vem comigo, eu vou mostrar para vocês agora, lá na tela do meu computador, esses três cursos online, totalmente online, onde você pode estar melhorando, qualificando o seu tipo de treinamento, o seu tipo de trabalho como treinador de futebol. O primeiro curso aqui que nós vamos mostrar para você aqui agora, é o curso Futebol Estratégia Ataque, onde a gente fala sobre o treinamento da organização ofensiva. É um curso totalmente realizado aqui, de forma com aulas, videoaulas, dentro da plataforma da Hotmart, onde você pode, como treinador de futebol, melhorar ainda mais as suas ideias de treinamento de organização ofensiva. Tem aqui vários dos princípios da organização defensiva, enfim, tudo aquilo que você precisa saber como treinador de futebol da organização ofensiva. O segundo curso que nós vamos mostrar aqui para você agora, é o Método Ataque, organização defensiva no futebol. É um curso também totalmente online, com videoaulas, onde nós falamos sobre vários tipos de treinamentos, tipos de treinamentos da organização defensiva, e sempre colocando alguns conceitos, e também aulas práticas, que a gente coloca também para que você possa melhorar a organização defensiva da sua equipe, com treinamentos modernos, com treinamentos que são bem explicados aqui durante esse curso. Por exemplo, alguns conceitos aqui, como por exemplo, de pressionar o portador da bola, por exemplo, vamos abrir aqui um pouquinho agora, só para vocês terem uma ideia, dentro da plataforma da Hotmart. Então aqui são situações com exemplos e tudo aquilo que você precisa para poder melhorar o seu treinamento com a sua equipe de futebol. com aulas práticas, mostrando aqui os exemplos. E é um curso onde você pode ter acesso durante qualquer horário do dia, você pode se programar, porque é um curso que você pode estar assistindo no seu momento de tranquilidade, na sua casa, no seu smartphone, no seu notebook, ou no seu tablet, enfim. Você pode estar sempre acessando a qualquer hora, a qualquer momento do teu dia. E é um curso vitalício, onde você pode estar também, durante todo o teu período como treinador, você vai poder estar assistindo sempre esses cursos, aqui também, dentro da plataforma online da Hotmart. O que nós estamos mostrando para vocês aqui agora, é o curso Metodologia de Treinamento de Futebol em Categorias de Base. Aqui também estamos aqui dentro da plataforma da Hotmart, onde você pode assistir aqui as videoaulas, e você tem assim a tranquilidade de poder ver outros tipos de treinamentos para a sua equipe de categoria de base. Esse treinamento aqui, por exemplo, é da categoria sub-13, da equipe do Valência, da Espanha. E você pode estar aqui vendo esse tipo de treinamento e muito mais dentro da plataforma desse curso, Metodologia de Treinamento de Categorias de Baixo. Eu vou até mostrar para vocês aqui o índice, o que cada módulo, que é um curso que é feito em sete módulos, e é onde nós podemos aqui colocar desde a parte de crescimento, desenvolvimento e maturação biológica, programação e planificação e periodização dos treinamentos. Aí você tem a categoria sub-11, você tem a categoria sub-13, a categoria sub-15, 17 e 20, e alguns bônus, que você vai poder acessar adquirindo esse curso Metodologia de Treinamento em Categorias de Base. E aí, gostou desses cursos? Você vai ter aqui abaixo, na descrição desse vídeo, os links para que você possa acessar, ter mais informações e conhecer mais a fundo esses cursos online para você que é treinador de futebol e quer se qualificar ainda mais o teu trabalho, os seus treinamentos. Então vai lá, vai na descrição, clica ali nos links e acesse mais informações. e espero você como o nosso aluno lá nos cursos online que a gente oferece.